Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, não me conhece ainda. Prazer, sou o André, se a gente tem mais um vídeo. Hoje vamos acompanhar algumas previsões da Tânia Macedo, que é médium, paranormal, astróloga, numeróloga, terapeuta holística. Tânia vai falar sobre vários assuntos aí. Então vamos acompanhar tudo o que Tânia tenta nos dizer a partir de agora. E aproveita, se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, ou assiste os nossos vídeos aqui, não é inscrito ainda, perde tempo, não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa as notificações, deixa seu like, aproveita e deixa seu comentário aqui também. Então vamos acompanhar as previsões, as informações de Tânia Macedo, para ver tudo que ela tem para nos dizer a partir de agora. Então vamos acompanhar todas as previsões de Tânia Macedo. Enquanto ela está falando, vai aparecer o contato dela e Instagram. Acompanhe. Olha, quem trabalha, não só no Brasil, como já te falei, que a gente fala com o mundo todo, questão de locomoção, locomoção, André. É porque aqui não dá para ver, aqui parece tipo um morro e alguma coisa despencando. Mas tem outros tipos de transporte, mas aqui pareceu muito teleférico, como se fosse algo, acidentes e não de estrada, como a gente viu no passado, e aconteceu bastante. Mas assim, de coisas que a gente não, são transporte que a gente não, pode ser trem, pode ser coisas assim, mas aqui parece mais coisas que não, não, não seja muito, sabe, como o carro que a gente pega todo dia, sabe, mais ou menos assim, coisas que a gente não usa. Uma coisa que não é... Conhece, que eu vou até, inclusive, turisticamente, né, também, que a gente vem falar. Agora, André, essa pessoa com microfone, aqui que está me agoniando. Uma pessoa jovem, uma pessoa jovem no meio artístico, vai se acidentar, vai ser uma coisa terrível, vai ser uma comoção fora do normal. Nossa! É, fora do normal, como a gente já poderia... Já passamos, viu? Já passamos, aqui aparece duas coisas. Duas coisas. André, você se lembra que a gente falou que o casal ia se unir, que é super improvável? Lembro, lembro, um casal que ia ter alguma coisa, um casal improvável. É, e rápido, eu digo a você que esse casal improvável também pode ter sido o Ana Hickman, com o Edu Guedes. Ah, tá, entendi, olha só, verdade. Improvável para nós, né? Para nós, é. Eu não sabia de nada entre eles, não sabia nem que eram tão amigos. Para mim, foi isso. Ninguém sabia, né? Sobe a hora que estourou a informação aí, né? É, e eu ainda acho que ela deveria, viu, André? Eu ainda acho que ela deveria dar um tempo, porque aqui está aparecendo ela. É. Ela deveria dar um tempo para esse relacionamento. Então, não ficarem juntos logo assim, não. Dá um tempinho, que a energia dela está pedindo uma restauração. Tá, dá um tempo, então. Mas depois assumir uma... ficar com alguém, né? No caso. Sim. Porque aqui aparece, André, que aparece nitidamente como fosse ela, né? O cabelo assim, meio... Mas eu vejo assim, é como se fosse uma nuvem entre eles. É como se tivesse que deixar... dissipar alguma coisa para depois eles ficarem juntos. Tá. Porque possa ser que seja... Ela não esteja amadurecida o suficiente de tudo isso que ela passou e de tudo que passará para... Sabe? Uma outra relação, né? É. Não que ela não ficasse com ele, mas eu estou falando assim... imediatamente, entendeu? Assim, não vai ser bom. Ela ainda precisa... A energia dela ainda está precisando ser restaurada demais. Aí vocês vão dizer... Ah, mas ela está amando o amor. Você não falou o tempo que o amor eleva a vibração. Sim, mas acontece que você tem que saber o que... A sequência anterior, né? É. O processo... Será que ela ainda está limpa, harmonizada para o próximo? Até para a gente vibrar o amor, a gente tem que estar limpo. Tem que estar bem, né? Tem que estar bem. Olha, eu não sei se vocês vão ver daí. Mas aqui... Isso aqui é uma parte desabada. Essa parte aqui. E aqui embaixo tem dois... Tem vários... Eu acho que dois ou três aqui com a marreta. E de... Daquele... Daquele... Tipo... Engenheiro. Trabalha com aquele capacete. Vocês estão vendo bem aqui, não está? Desabado aqui, a metade. E a outra parte desabada. Sim. E aqui tem uma... Aqui tem uma chaminé, olha, gente. Aqui é uma chaminé. Nessa ponta. Que está desabada. Não sei se você está vendo direito aí. Tem a larva do vulcão. Mas quando chega aqui, a informação é que uma mina, com certeza, pode ter um grande acidente numa mina. Nossa. As pessoas trabalhando aqui embaixo, aqui desabada, e a chaminé aqui. Eu estou mostrando porque fica bom que a pessoa até entenda o que... Porque você sabe que são símbolos que a gente vai decifrando e a espiritualidade também vai me orientando na minha evidência. Sim. Poderá haver, gente, um desabamento em uma mina. Olha esse período que está aí, que eu já estou falando. Rupituras, tremores, tudo isso vai acontecer. E possa ser também, André, que esse vulcão aqui, esse vulcão, possa ser que ele também vá causar terremotos. Tá. Entendeu? O que vai acontecer, possa ser que abalhe muita coisa e que vá... Porque eu estou vendo também, como eu falei da outra vez, já tem tempo, foi um mês que eu falei atrás, eu estou vendo coisas diferentes no mar. E aqui aparece também. Alguma coisa pode ser embaixo do mar? Pode. Entendeu? Muita coisa acontecendo, gente. Coisas inusitadas, coisas repentinas. Infelizmente, eu estou vendo de novo aqui a pessoa jovem desse lado e do lado de cá, uma pessoa se comunicando e o caixão do lado. Então, vamos perder, sim, um comunicador, viu? No Brasil. Comunicador jovem, se fala? Aqui não mostra jovem não, eu só estou vendo um homem com microfone. Tá, um comunicador, então vamos perder. Um comunicador, é. Sim. Um comunicador. E do lado de cá, uma jovem do meio artístico. Falecendo também, infelizmente. Agora em 2024. Nossa. Posso ser daqui até agosto. Eu espero que não aconteça. Avião, já falei, né? Eu que vi um avião também caindo. Uhum. E é isso aí, André. Vamos continuar para a gente ver aí o que é que vai. Vamos passar para o pessoal, porque realmente eu vejo aqui assassinato, um bocado de coisa, André. É. Entendi. É porque tem... Tem muita coisa, entendeu? Aqui para a gente falar, mas não vai dar tempo. Tinha que ser mais de uma hora só para a gente ler, porque aparece muita coisa. Para a gente decifrar. Infelizmente, né? Vamos ver o que é que o pessoal quer. É muita informação. Então, pode ir para as perguntas das pessoas, Tânia? Tá aí. Então, vocês conferiram as previsões, as informações da Tânia Macedo. Deixa seu comentário aqui embaixo. Aproveita. Se não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, ativa as notificações. Deixa seu like, deixa seu comentário. Me acompanhe lá no Instagram também. Arroba André Ponte, se esse que está na tela, sigam também Arroba Coluna da TV. E acesse o nosso site, colunadatv.com, que tem outras informações também. Eu volto já já, então, com mais um vídeo inédito. Fiquem ligados aí no nosso canal para não perder. O nosso próximo vídeo começa já já. Estou te esperando, hein? Até já. Tchau. 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 Tchau.